Olá pessoal, eu hoje finalmente resolvi verificar a votação de intros que vocês fizeram lá, os comentários com a intro que vocês mais gostaram, finalmente saiu o resultado agora. A 1 teve maior número de votos, a 2ª eu gostei mais, foi do irmão Master Animation do YouTube, e a 5ª foi a 2ª mais votada. Então a 1ª ganhou aí, e é isso pessoal, bora conferir qual é.